E vazou! Demolidor Born Again não vai ser tão divertidinha como todo mundo tá pensando. Vai ter um clima muito mais tenso realmente. Isso foi um vazamento que eu vou trazer agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e a grande preocupação dos fãs da Marvel tá sendo como vão desenvolver o Demolidor. Sendo que eles colocaram o Demolidor, né? Porque vai aparecer na série da She-Hulk pela primeira vez. Como vai ser depois? Será que vão desenvolver esse Demolidor com arcos mais dramáticos, arcos mais pesados? Como é nos quadrinhos, principalmente do Frank Miller e como foi na série da Netflix? Ou eles vão entrar naquele clima Marvel que tá caindo muito na comédia, né? Aquela comédia Taika, aquela comédia She-Hulk. Esse é o grande problema e a grande preocupação das pessoas. Mas eu quero saber a tua opinião. Será que vai dar bom esse Demolidor? Se ou não? Comenta aqui embaixo. E antes da gente falar sobre essa notícia do Demolidor, Se você tá caindo de paraquedas, não conhece o Podgeeks, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana, pra saber todas as informações do MCU, o futuro do Demolidor, todos os episódios de She-Hulk e por aí vai, né? Bora falar sobre Demolidor porque teve um vazamento aí de um insider chamado Tom Smith, que falou que Demolidor Born Again terá alguma maturidade nível Netflix. Vai ter leveza, como todos os projetos do MCU, mas não tão diluído quanto você pensa. Ou seja, eu acho que vai ser meio termo. Não vai ser aquela coisa pesadona, maior de 18, como foi a série da Netflix, mas também não vai ser aquela chacota total, como foi She-Hulk, como foi Thor Love and Thunder e coisas do tipo. Eu acho que eles vão adaptar ao MCU realmente Demolidor, vai ser uma coisa mais no nível MCU realmente que se encaixe, mas eu acho que todas as histórias, todos os níveis mais pesados vão ter ali. O Demolidor vai passar por várias coisas realmente bem complicadas, acredito eu. E se isso for real, é realmente um grande alívio, né? Porque a gente sabe que o Demolidor é do arco urbano dos quadrinhos, e tem histórias realmente muito pesadas. A Netflix conseguiu adaptar de uma forma bem fiel esses arcos, essas coisas que foram feitas principalmente pelo Frank Miller, né? Mas aí o pessoal ficou meio preocupado, porque a Marvel, né? A gente sabe que é uma coisa mais família, que é uma coisa mais alegre, mais de boa. Como seria a adaptação do Demolidor? Até porque o Justiceiro tá pra aparecer nessa série, e a gente sabe que o Justiceiro é um dos personagens mais pesados da Marvel. Então como é que ficaria isso, né? Como é que ficaria a adaptação do Demolidor com o Rei do Crime, com vários outros personagens e vilões do Demolidor, que são realmente bem pesados. Cara, as histórias do Rei do Crime, tanto dos quadrinhos, são pesadas pra caramba. São assim, ó, de revirar o estômago. E isso é bacana, isso é o diferencial do Demolidor. Então no momento em que tu perde isso, tu perde o personagem como um todo, né? Em Chihook ele vai ser mais divertido, a gente já sabe disso, mas vai ser uma participação, vai ser uma participação do Demolidor dentro de uma série de comédia. O fato do Demolidor ter histórias mais pesadas não quer dizer que o Demolidor seja e tenha que ser pesado o tempo inteiro. Ele pode aparecer num clima de comédia, numa história mais divertida, numa história mais tranquila. Pode, por que não? O cara tem que viver o inferno sempre, só porque é o demônio de Hell's Kitchen? Acho que não, né? Mas vamos aguardar aí, porque Demolidor Born Again estreia em 2024. Mas então tá, pessoal, eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre o futuro do MCU. Até mais!